Se fala que ama, eu tô mentindo, menina, eu sou artista, focada e capacitada, tá com a pote nas mãos, e eu já sofri por amor Se fala que ama, eu tô mentindo, menina, eu sou artista, focada e capacitada, tá com a pote nas mãos, e eu já sofri por amor Se fala que ama, eu tô mentindo, menina, eu sou artista, focada e capacitada, tá com a pote nas mãos, e eu já sofri por amor